O veíte, o veíte é uma inflamação da uvia, região dos olhos, e tudo que termina com ite, vamos dar uma dica geral aqui, aproveitar que perguntaram de veíte. O veíte, blefarite, aquela caspinha nos cílios, conjuntivite, neurite ótica, inflamação, termina com ite, é uma inflamação, nós temos que cuidar dessa inflamação. Compressas frias, tá, você pode fazer uma compressa com chá de camomila, ou uma compressa de argila, meu pai trabalha com argila, ensina a fazer compressa de argila, depois também procura lá, Clóvis Natureza, canal dele, bem legal, tem dicas de chás, de coisas naturais também pra inflamações, você precisa diminuir essa inflamação, tá bom? Você precisa diminuir essa inflamação. Então, compressas geladas e compressas com argila, você pode fazer, molha uma toalhinha, coloca nos olhos uns 10 minutinhos, pode fazer umas 4 vezes ao dia, se você tiver num período de crise, crise de oveíte, crise de neurite, tá naquela crise mesmo, você pode fazer 5, 6 vezes ao dia, tá bom? Então, só relaxa, deixa lá. Conjuntivite é muito fácil, assim, a gente consegue tirar conjuntivite sem ter que usar muito a medicação, principalmente se é uma conjuntivite viral, que não é uma conjuntivite bacteriana, né, a gente consegue, sim, solucionar com compressas, é muito, muito, muito eficaz.